Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo aqui no Super Bomberman R, beleza? Esse daqui é o mundo 4, no planeta Lalalândia, beleza? Eu acho que é isso mesmo, certo? A dificuldade continua no veterano, a gente vai escolher... Vou fechar o game, tá? Com o personagem branco, tá? E vamos ver aí, vamos ver como que é esse Lalalândia, certo? Ah, parece um planetinha fofo, que lindo, que lindo. Deixa eu ver, tem uns quadradinhos diferentes aqui, olha, vocês estão vendo? Não sei se tem algum efeito, hein? Sei que a gente tá com as bombas normais. Ah, é gelo, a gente passa por eles, olha. Não tem como pôr bomba, não tem como pôr bomba neles. Esses que são quadradinhos assim, ó. Eita! Morreu? Como que eu vou passar aqui? Ah, tá, só se eu vir rápido, né? Eu tenho que vir rápido, passando pela área seca, né? Porque aquilo ali é gelo, ó. E eu vim parar aqui. Vamos lá, a gente tem que fortalecer essa bomba. Ah, caramba! Ah, não, 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 não! Me matou, caramba! Vamos ver se esse bichinho não desce. Tá bom, vamos abrir o máximo que der aqui de blocos. E daí... Eita! E daí depois a gente parte. Parte pra cima deles e vamos ver o que é que dá. Nossa! Que... Que... Que trairagem! Eu fui trollado. Fui trollado. Olha. Vamos tentar evitar a área de gelo, então. Quem já sabe que desce direto? Nossa! 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 Vamos lá. Ele só tem uma bombinha ali, uma mísera bombinha. Oh! Que isso! Ele também escorrega pra cá, ó. Nossa! Quase que eu ia sobrar feio ali, hein? Ah! Ah! Vamos lá. Falta só um bichinho pra gente matar. Tem que ter cuidado. Isso! Vamos lá. Bora! Fasezinha completa. Foi bem complicado ali. Tem coisa nova, tá? Tem coisa nova. Aqui, ó. Depois de um certo tempo, a chegada abre. Ah, sim. Depois de um certo tempo, a chegada abre. Vários inimigos irão aparecer. Sobreviva até a chegada se abrir. Tá bom. Tem que ficar pronto pra... Pra me proteger aqui, ó. Ah, não vem não. Não vem não. Isso. Ai! Nossa! Caracas, hein? Ah, fi! Sabia que ia dar nisso. Não vai funcionar! Não vai funcionar! Eu voltava pra cima da minha própria bomba. O negócio aqui é só sobreviver, ó. Isso. Como era só sobreviver ali, então... O negócio a gente sobreviveu, hein? O negócio é só aguentar aí até... Até terminar, né? De abrir a passagem. Esse daqui já é de matar os inimigos, tá? Novamente esse gelo aqui é o que regaça, hein? Olha! Olha! Sabia! Só tem uma bombinha só. É, mas deu pro gasto, hein? Legalzão, hein? E esse ali eu vou tentar jogar daqui, ó. Boa! Vamos ver o quanto que falta. Falta só um, que é esse aqui de cima. Eita! Esse ali vai ser mais complicado do que parece, hein? Não dá nem pra jogar a bombinha pra lá, ó. Ele vai explodir ali. Eita! Vai se pôs, pode. Isso. Passar já abriu lá embaixo. Agora é descer. Estágio completo, né? Completo. Vamos lá. Mais nove inimigos. O que eu tô achando ruim é que eu não tô achando mais as coisas pra deixar o personagem mais forte. Nossa. Tentei evitar ali, mas não deu. Esse gelinho aí lá atrapalha. Eu não tô achando nada mesmo. Nada pra fortalecer o personagem. Sai daqui. Isso. Isso. Bom, já é um começo. Não! Ele cai pra fora. Eu não sabia disso. Caramba. Não sabia. Sério mesmo. Não, 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 não. Nossa. Que sorte a mim. Olha. Cai direto de novo. Só tô com uma vida. E eu só detonei... É, no caso, cinco... Eu tenho um soquinho assim, ó. Isso. Vou ter que usar muito o soquinho por aqui. Isso. O que eu vou fazer aqui, ó? Sai, 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 sai. Nossa. Nossa. Muito difícil, velho. Com esse... Com esse gelinho aqui, ó. Olha, escorregou direto. De novo. Então tem que ter cuidado com essas beiradas, tá? Isso. Sai, sai. Boa. Nove de oito. Cadê o outro? O outro ainda tá preso. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Mais fácil ir pelo cantinho que tá... Que tá livre, né? Isso. Isso aí. Agora é só conseguir ir andando até a passagem. Isso. Deu pra vir por cima. Vamos lá. Faz esse quatro de... De quatro, né? Completa. Vamos lá. Essa aqui tem... Tem tempo, hein? Essa aqui tem tempo. Eu vou tentar ir me protegendo aqui... Do jeito que der. Isso. Olha, esse ali já... Já acordou morrendo, hein? Eita. Isso. Isso. Dois de uma vez só, hein? Não é possível que ninguém morreu nessa. Opa. Fiquem com a bomba aí, seus otários. Vamos lá. O portal deve-se abrir. Vai, 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 portal. Abre, 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 abre. Ok. Conseguimos aí completar mais uma fase. Essa fase aqui... Você só tinha de aguentar até o portal se abrir novamente. Tá? Essa daqui já é... Já é de matar monstro, tá? Ela é mais tranquila. Mas tem gelo também. Esse gelinho ali é chato pra caramba, velho. Opa. Já fortalece, hein? Aqui já fortalece as bombas. Opa. É lá embaixo que eu quero. Isso. Opa. Opa. Deixa eu derrubar isso. Vamos lá. Não foi dois de uma vez só. Morre. Morreu também. Patinzinho. Mais um patins aqui, ó. Esse bomba downgrade aqui eu não quero. Eu acho que é um downgrade isso, né? Tem uma setinha pra baixo ali. Isso. Já tá aqui mais uma bombinha. Boa. Agora sim, ó. Opa. Opa. Vem não, bichão feio. Nossa. Eu tava esperando ali. Achei que não ia dar em nada. Tá bom. Vamos subir lá de novo. Vamos ficar aqui. Vamos lá. Prontinho. Prontinho. Onze. Foram onze. Abriu o portal. Vamos subir. É por aqui mesmo. Vamos lá. Mais uma fasezinha completa agora aí, ó. Vamos tentar fechar esse jogo aí. Passar todos os chefões, né? Nossa. Agora o bicho pega, hein? Ah, entendi. Ai. Quase, hein? Quase que eu sobro aqui, hein? Vou ficar só por aqui mesmo. Você é doido? Se eu puder, né? Porque às vezes eu não posso também. É, eu vou ter que descer. Essa fase aqui vai ser complicada. Deixa eu ver mais eu cair lá embaixo. Não, acho que eu não caio lá embaixo. Isso. Ai, 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 ai. Ah, ele me complicou, hein? Ah, ele tava bem no... Eita. Foi um. Ah, não. Não foi, não. Ele só virou ali, ó. Nossa. Esperei um tempo ainda pra ver se ia. Vai, 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 vai. Matou. Faltam três ainda. Aqui eu acho que não tem muito perigo mais não, tá? Vamos lá. Vamos lá. Olha, agora sim. Mais bomba, hein? Vai, tem que descer, senão não vai funcionar. Vai, tem que descer, senão não vai funcionar. Isso, faltam dois. Como assim dois? Cadê o outro? Ah não, falta só um agora. E esse um ali vai ser o mais difícil, hein? Ou será que não? Ah, era pra eu ter mais bomba. Ah, é 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 pra eu ter mais bomba. Isso. Boa de novo. Ah, que meio patinho. Dois de uma vez. Três de uma vez. Isso. Nossa, que sorte, hein? Aquele ali já nasceu morrendo, né? Ah. Tem que aguentar aqui até o... Até a casinha, né? O teleporte. Antiga casinha. Aparecer. Eita. Aí, ó. Toma essa. No way. Agora. Apareceu já. Eita. Isso. A gente aguentou ali até onde deu, né? Aguentamos ali. Vamos lá, hein? Agora é o chefão. A bomba karaokê que o bomba karaokê usa tem um sensor que ativa a bomba assim que você se aproxima. Mas tem a distância da bomba karaokê. Ok. Ok, vamos lá. Nossa. Que burrão, hein? Que burrão. Que burrão. Nossa. Nossa, que isso. Não aproxima, não. Não aproxima, não. Ela tá doida querendo aproximar, mas eu não posso deixar. Tem que manter aqui fechado, ó. Até ela dar um espaço e eu poder... Eu poder correr daqui. Nossa. Que isso, poxa. Que absurda a bomba dela, velho. Um absurdo. Olha. Ai, ai. Eita. Eita. Caramba. Como assim? Ela morreu, eu nem notei por que que ela morreu. Caraca. Eu acho que a minha bomba acabou confundindo ela, tá ligado? Nossa, que bonito. Muito bonito, hein? Muito bonito. Vamos ver. Vamos ver. Communist. Que absurda. will man favorique. Eita, vai lá no... Uh? 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 Ah? Vamos lá! O que é isso? Assim tá complicado. Eita! Como que eu vou chegar perto dela? Eu não consigo nem chegar perto dela, poxa. Eita! Eu acho que só dá pra golpear ela quando ela faz isso. Ah! Achei bem! Uuuuh... Uuuuh... Você não está aqui! Oh, não! Causou um dano de novo. Aff! É muito difícil isso. Isso! Causou um dano. Ela já vai levantar. Eu tenho que ficar de olho nela. Vem pra cá, querida. Eu estou aqui em cima. Eu estou aqui em cima. Vem pra cá. O que você está caçando aí? Eu também posso. Eu também posso. Você está caçando. Vamos! O que você está caçando? Eu gostaria de sentir bem-versa! Você está caçando! Vamos! O que você está caçando? Vamos! Aqui vamos! Eu acho que é um pouco bonito, meu amigo! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? aqui ó tem que esperar ela se armar no chão tá vendo nossa tá bom eu acertei ela mas foi micharia vai me ajuda a fi nem pra me ajudar aí ficou zanzana ali à toa oi 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 a filha de morrer tinha de morrer é isso o caramba zero vila im verida já tem pegar continue e aí Aqui nós vamos! O que me matou foi minha própria bomba. Está bem. O que me ama? Vai, sai, sai! Está bem. Está bem. Vem pra cá! E aí E aí E aí e aí a fé E aí E aí Desce! É muito difícil usar contra ela. Vai lá! Ajeitei correndo assim. Sai, sai! Ah, ela tem que se armar ali, ó. Ah, fi... Não! Vamos lá! Vem pra cá! Vem pra cá! Achei um escorregadinho atrapalha a gente a se posicionar, velho. Isso! Isso! Nossa! Nem pra ela apanhar mais um pouco. Tá morrendo? Tá morrendo, será? Ah, tá nada! Que força! Tá nada! Ela só tá brava agora. Achei um escorregado. Pô, que força! Não há mais um pouco! Eu acho que é uma espalha de você! Não há mais um pouco! Não há mais um pouco! Eu acho que é uma espalha de você! Estou aqui! Você me assustou! Aqui estamos! Não tem jeito! Oh, eu morri. Aí não me ajuda, poxa. É, mas deixei o presente pra ela aí, ó. Caramba, gastando, continua em sacanagem. Eita. Vamos lá tentar ganhar dela, porque tá osso. Esse chefão é muito mais forte do que os outros. Parece que cada vez que vai aumentando as fases, né? Vai deixando uns chefões mais difíceis. Ah, como assim, tá vendo? Eu nem encosto nela, nem encosto. Aqui ele vai! Ah, eu não acredito em você. Ah, Fih. Me apetece! Ah, Fih. Nem pra ela morrer, caramba. Desmaiar? Ela podia desmaiar pra me ajudar, né? Aqui vamos! Eita. Ah, ah, você está aqui! O que você sabe? Eu acho que é um bom! E aí E aí Eita Ah, que consegui soltar nem uma bomba perto dela Sai, sai! Nossa! Incinerou, cara Isso! Boa, boa Nossa! Agora foi? Será que foi? Acho que foi Isso aí, ó Planeta Lalândia completo, beleza? Essa daí, esse chefão, né? Foi um dos chefões mais físicos até agora Esse é o quarto chefão Muito mais difícil, tá? Vocês viram ali que eu tô só com uma estrela Mas é porque tá bem difícil mesmo Eu tô no modo veterano Não tá no modo fácil, não tá no easy Beleza? Assim, em dificuldade só tem mais um acima desse Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Sejam curtindo aí, no caso aí, os planetas, beleza? Do Super Bomberman Do Super Bomberman R, né? Tanto R que a gente até trava Beleza? Enfim, deixa o seu like Se você não for inscrito no canal Se inscreve, beleza? Então vou ficando por aqui Falou E até o próximo vídeo Tchau